Olha eu aqui. Agora eu não vou sorrir, tá? Tem jeito. Tem que começar a rir, viu? Quero agradecer a cada inscrito no canal. Do amor de Deus em mim. Obrigada. Eu amo vocês. Obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu amo cada um de vocês. Eu olho pro céu lindo, maravilhoso aqui. E agradeço a Deus por cada inscrito no canal. Muito obrigada. Vocês moram aqui no meu coração. Um abraço, um beijo no coraçãozinho de vocês. Boa tarde. Que Deus abençoe vocês sempre, sempre mais. Abraços. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.